Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz e o Senhor São felizes por estarem aqui nesta noite Eu quero deixar para a orientação da igreja Segundo livro de crônicas, capítulo 20 E o versículo 3, 4 e o 12 Que diz assim Então Josafá teve medo E se pôs a buscar o Senhor E apregou um jejum em todo Judá Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor Também de todas as cidades de Judá Veio gente para buscar ao Senhor E o 12 diz assim Ah Senhor nosso Deus Acaso não executarás tudo o tratamento contra eles? Porque em nós não há força Para resistirmos a essa grande multidão Que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer Porém os nossos olhos estão postos em ti Amém igreja? Glória a Deus O texto que a gente leu é bem claro Quando o nosso pastor falava que ia ter oportunidade Eu ficava pensando no texto que ia falar O Senhor me dava essa palavra Onde Josafá tem medo E Deus é o nosso pastor aqui Para falar que chega uma hora que a gente Tem medo Chega uma hora que a gente A nossa fé meio que Ela balança E a gente fica um pouco Triste Um pouco cabisbaixo E Josafá Apesar de ser rei Sabia da sua pouca limitação Quando se falava de exército Quando se falava de guerra E essa multidão Algumas traduções vão dizer Que há uma multidão tão grande Quanto de gafanhoto E o exército dele era pequeno Quase nenhum Comparado àquela multidão Mas ele vai fazer uma oração Ele vai tomar uma atitude Que é os versículos que eu li Onde eu queria enfatizar Enfatizar que apesar dele ter medo Ele vai ter medo E fazer a coisa certa Ele vai ter medo E buscar a pessoa certa Ele vai ter medo Mas vai dobrar o joelho Diante de quem podia mudar alguma coisa Porque Quantas das vezes a gente tem medo E o medo nos paralisa Quem nunca teve medo? Não é assim? Os discípulos tiveram medo Não é isso? Ou não? Os discípulos tiveram medo Abraão teve medo Jacó teve medo Isaac teve medo Tantos homens da Bíblia tiveram medo Só que Josafá Vai nos dar uma lição Ele vai ter medo E vai Orar Ao Senhor Ele vai ter medo E vai Proclamar Um jejum ao Senhor E a Bíblia fala Que o jejum Moveu A mão de Deus Em relação A Israel Deus estava Em silêncio Até o momento Que Josafá Proclama um jejum Glória a Deus Ele proclama um jejum O povo se dobra Jejuar com ele E Deus lhe dá Uma Resposta Resposta é essa Que eu não preciso ler Mas Josafá Ele vai fazer um jejum De humilhação Mas tem jejum Que não de humilhação Ele como rei Ele se humilha Ele se veste De pano de saco Se joga na cinza Proclama Chama o povo Vai pro templo Ele faz tudo que pode Pra que Deus lhe dê Uma resposta E a Bíblia diz Que quando ele termina De orar Ele faz essa oração Que pra mim É das umas orações Mais lindas Que tem na Bíblia Porque ele não ora E esconde a sua fraqueza Porque está dentro do povo Porque quantas das vezes Porque a gente está perto De alguém A gente faz uma oração Que não é verdadeira Sim ou não? Glória a Deus Você é sincero Sim ou não? Muitas das vezes Ele está do lado de alguém E a gente vai Orar a Deus De modo sincero E não ora Porque alguém vai ouvir Mas Josafá não Ele vai fazer uma oração Sincera Uma oração Que não liga Porque ele é rei Ou porque ele tem Um destaque dentro do povo Ele vai orar a Deus A verdade Independente da multidão Ele vai dizer Deus A multidão é grande E nós não temos força Contra ela Imagina os súlitos de Josafá Ouvindo que o rei Não podia fazer nada Imagina os filhos de Josafá Ouvindo que o seu pai Estava desesperado Por não poder lutar Contra aquela multidão Deus ouve a oração dele E ele vai finalizar a oração Dizendo assim Deus A multidão é muito grande Eu não tenho força É quase impossível Se fosse eu resumir a oração Deus Acabou Para mim não tem jeito Mas ele vai dizer uma frase Que marca a minha vida Ele vai dizer assim Apesar de tudo isso Os meus olhos Estão postos em ti Quer dizer Está tudo dando errado Mas a minha confiança Ainda está em ti É como se ele olhasse Para Davi Dizendo assim Os meus olhos Olham para os montes Mas eu sei Que é alguém Acima dos montes Que é o meu socorro E a minha confiança E Deus Ele vai descer Uma resposta A Josafá Que eu acho lindo E todo mundo Prega essa resposta Deus vai descer Nos jovens De Aziel E vai dizer assim Olha Parai E estai de pé Quando vocês Descerem Contra a multidão Amanhã Que vem pelo caminho Deus disse até o caminho Que eles vinham Não se preocupem Porque a peleja Não é de vocês A peleja é minha E eu acho interessante Porque Deus Ele podia dizer Não vão E eu serei com vocês Mas ele tomou Para si A guerra de Josafá E disse A peleja Não é mais de vocês A peleja agora É minha Porque quando ele orou Ele disse Deus Eu não tenho força Eu não tenho capacidade Em mim não há estrutura Deus ouviu E deu resposta Talvez tudo que Deus Esteja esperando você fazer É dizer Deus Eu não posso Mas os meus olhos Estão postos em ti Guarda essa palavra Nessa noite Talvez Deus Estão esperando De você Você Confessar a ele A tua pequena força A tua Pequenez Porque as vezes Os homens Eles Eles Se enchem Pelos ouvidos Que a expressão Do mundo é diferente Mas no público A gente não pode Falar a expressão E a gente Pelos ouvidos A gente acha Que pode muita coisa Por causa Por causa da nossa Capacidade humana Por causa do nosso Intelecto Por causa da força Do nosso braço Mas hoje Deus te diz assim Ei Conta pra mim A tua fraqueza Porque eu sei Que você está Com medo Eu sei que você Não pode Eu espero você dizer Que não pode Apesar de eu saber Que você não pode Mas eu espero você Dizer que não pode Pra que ele possa Trabalhar Na tua vida Davi Ele Pra encerrar a palavra Nessa noite Já gastei meus cinco minutos Ele vence uma guerra Contra os filisteus E os filisteus Fogem diante de Davi E Davi Ele tinha força Ele tinha poder Pra descer a ladeira E vencer os filisteus Mas quando os filisteus Fogem Ele para a guerra E ele volta E sacrifica a Deus E diz Deus Devo eu descer Contra os filisteus Pra vencê-los Ele tinha tudo Pra vencer Meu pastor Ele tinha todas as ferramentas Ele tinha um exército Ele tinha poder E Deus vai dizer assim Davi Vai pra diácio De uma árvore E há de ser Que vai quebrar um galho E quando quebrar Esse galho Davi O galho vai quebrar E Deus Ele trabalha Tremendo Irmão Porque O galho não fez sonho E galho quebrando Jackson Fez um som de marcha Porque Davi Quando o galho Quebrar da árvore Tu vai ouvir O som De uma marcha Davi E quando tu ouvir O som de marcha Tu desce Contra os filisteus Porque esse é o meu sinal Que o meu exército Saiu adiante de ti Davi E eu serei contigo E tu derrotarás Os filisteus Irmão Ele não precisava Ele tinha força Ele tinha poder Ele tinha exército Mas se você ora Você tem joelho no chão Deus Ele tem um exército Para colocar Diante de você Ainda que você tenha capacidade Ainda que você tenha Inteligência Ainda que você tenha poder Deus Ele tem Um exército Que você não conhece Para marchar Na tua frente E te dar uma vitória Excepcional Que você não seria capaz De ter Mas porque você orou Mas porque você colocou Deus na frente Aí Deus trabalha Antes que você trabalhe Deus faz Antes que você faça E Ele te diz Nessa noite Encontra pra mim A tua fraqueza Conte pra mim Qual é o teu problema O teu calcanhar de Aquiles Não tem essa frase? Deus está te dizendo Nessa noite Conta pra mim Conta pra mim Aonde é a tua fraqueza Porque se tu fores Sincera Sincero comigo Tu conhecerás O que é o trabalhar Da minha parte Te diz o Senhor Nessa noite Ei Deus não precisa saber Da tua força Ele quer saber Da tua fraqueza Que contradição Deus sendo Deus Quer saber Da minha fraqueza Agora tu vai ter que Mastigar isso daí Rapaz Mulher Homem Conta a tua fraqueza Para o Senhor E Ele vai trabalhar Na tua fraqueza Ele vai trabalhar No ponto fraco Porque o inimigo Diz assim Ei Eu conheço a brecha E eu vou entrar Na brecha Que eu conheço Deus está dizendo assim Se você contar Se você contar A sua fraqueza A sua brecha Não será mais uma brecha Eu vou trabalhar E vou tampar a brecha Porque Neemias conheço a brecha Porque Neemias conhecia as brechas E ele trabalhou na brecha Em 52 dias Ele fechou todas as brechas E ele disse E ele disse Agora eu terminei a obra E está pronto E fechei as portas E o muro está edificado E se o inimigo vier Ele não entra na cidade Deus te diz Nesta noite Feche a brecha Porque eu quero te fazer Vitorioso Vitorioso Vitorioso